A MAMMA VITÓRIA Aqui tá bom. Tá bom pra quê, Dudinha? Cê não se atreve, hein? Eu grito. Cê viu que a minha mãe veio comigo. Eu chamo a mamãe, hein? Você é palhaço, Franco. Eu tinha que te afastar de todo mundo que eu tenho a maior pra te contar. Que fofoca é comigo mesmo. Que fofoca, menino. Sente esforço. É coisa séria mesmo. Ah, já imagina. A Nina tá desconfiada que o Daniel descobriu que ela é filha da empregada, então... Mas deixa eu falar, Franco. Você viu que a Nina queria que eu fosse com ela procurar o pai dela depois da escola? Eu fui. Ai, Franco, nem te conto. Que agonia, meu Deus. A Nina chegou lá, não queria mais ter mais coragem de falar nada pra ninguém. Eu que tive que falar. Eu que tive que procurar o pai dela, perguntar qual era o pai dela, porque tinha um monte de homem lá. Mas e aí, ela encontrou com ele? Como é que foi esse lance aí? Deve ter sido uma barra, né, Duda? E fazia muito tempo que ela não via ele? E aí, por isso mesmo. E ele não tava lá. Sabe por quê? Porque tá preso. Preso? É, preso, em galera. Por isso que a dona Joana não queria que ela fosse sozinha, né? Ela deve conhecer a figura e deve saber que ia pintar uma surpresa dessa na hora, né? E agora? E agora eu que tô preocupada com isso. Como é que a Nina vai descolar essa grana que ela prometeu pro Daniel? Eu te falei, né, Duda? Você lembra disso. Esse negócio da Nina com o Daniel ainda dá um problema mais sério, sabe? Já começou. A cabeça dessa menina deve estar qualquer coisa, né? E pensar que o pai dela tá preso... mas ela não sabe que ele tá preso. Quem sabe sou eu e eu não falei pra ela. Justamente por isso. Eu falei e inventei, né? Que ele tava viajando. Ai, Fran, o que a gente faz? Fran, o que a gente conta pra dona Joana? Vai dar uma ideia, Fran. O que eu faço? Eu conto? Calma, né? Vamos pensar um pouco. Vamos ver os lados da equação pra depois resolver. Tá legal? Me responda uma pergunta, Dima. O Ciro. A Bruna tem falado nele? Ela tem saído com ele? Foi isso que o seu Altino e a dona Mizi vieram falar aqui, mamãe? Não, não. Eles não falaram nisso. Eu é que pergunto. Ela tem falado nele? Que eu saiba, a única coisa que o Bruna tem feito com relação ao Ciro é descobrir quem é ele. De que família vem. Isso pra saber se ele merece, afinal, toda a confiança que a família depositou nele. Ah, sim? Quer dizer que ela descobriu alguma coisa, Gemina? Que sabe da família dele? Parece que sim, Loreta. Eu perguntei pra ela, mas ela não quis me dizer. Diz que só vai contar quando tiver descoberto tudo. Quando tiver a história toda do Ciro na mão. eu perguntei pra ela. Música Música